É... Onde eu tô? Onde é que eu tô? Não tô lembrado Eu tô sem saber onde é que eu estou É isso aí geral, de volta no Far Cry 5, beleza? Mais um episódio. Simbora lá, vamo lá Ah, maravilha, não dá pra pegar Não, Deus! Vou pegar esse aqui mesmo Vai, entra aí Tá, beleza galera, o que a gente tem que fazer aqui? Eu não lembro direito Tem hora que eu fico um bom tempo sem jogar o jogo E eu acabo esquecendo de fazer, mano Aqui é a Ray Ray na plantação de abóboras O Boomer tá pirando, eu não sei o que fazer Tá, vamo lá Continua inteira, eu acho Eu não entendi o que ele falou Segui reto, segui em frente Eu não posso ficar perdendo tempo com esses caras, mano Você tá no sal, Edenete! Ah, esse aqui eu tive que atropelar Teve jeito É verdade Jesus, obrigada O que foi aí, Fia? Se acalma aí Hehe Uhuuu! É, chegamos Nossa Tá infestada, Edenete Isso é louco Tá, beleza, vamo lá Hora do show, porra Me cobre Me cobre Dois homens estão no campo Um será levado E o outro deixado pra trás Duas mulheres preparando refeições Uma será levada e a outra E essa música, hein, mano? Caramba, velho Vai ferrar, eu Convido vocês a serem esse homem e essa mulher Que não ficarão para trás A serem... Tudo ou nada Eu subi um pouquinho pra cima Ele não consegue calar a boca pelo menos uma vez na sua vida Não? Meu Deus do céu Como você é chato, cara Eu sinto Oh, oh, oh Eu sinto É mesmo, é? Não há espaço para tudo A purificação irá Do galo de suas almas Apenas que foram Um Foi Foi Mais um foi Agora é a vez daquele ali Tá, vamos lá Foi também Pera aí O susto, velho Um Espantalho Caramba O nosso jardim Você só precisa dizer É tudo ou nada Foi o pai que me disse Ah Ali, ó Preparado A gente vai Uia Será que ele me viu? Não acho que não, né? Ah Droga Este Um dos segredos mais obscuros pode ser desafiador Pode ser assustador Mas este é um lugar seguro Sem ajudamentos aqui Você deseja que eu ouça sua voz ligada Acha que vai simplesmente Ó Mais um tiro na cabeça Fica esperto, né? Que é pra ficar esperto Pera aí Complexo Posto avançado da seita Aqui é a Ray Ray na plantação de abóboras O Boomer tá pirando Eu não sei Me cobre Você deseja confessar Ah, que viado Tem algum... Tem algum tripé por aqui? Tem ninguém aqui dentro também O que que eu tenho que fazer aqui? Será que eu tenho que soltar ele? Não entendo Ué, não dá pra fazer carinho nele? Eu tô por aqui Coisinha fofa Bora lá, Boomer Melhor amigo do homem Seus atos têm consequências Não se atrase Ei, jovem Perder a Railway, essa foi dolorosa Essa maldita família City Ah, peraí Vocês estão ficando louco? Ele vai farejar confusão e cuidar de você melhor do que você acha possível Eu tô por aqui Vocês estão ficando louco, mano? Eles machucaram Seus filha da puta Cadê? Ah, falar por você Vocês ficaram louco Não é possível Nossa, que música Filha da puta Ah, se fuder meu Caramba Saco de música Isso me irrita Isso me irrita Agora tem que escolher o parceiro, né? Se precisar de mais alguém, estarei aqui Ok, combinado Olha Que legal, velho Ele conseguiu mais dinheiro pra mim Vem, Boomer Sobe, hein Não vai subir, não? Você não sobe? Ele vem correndo Ah, filha da puta Ah, não acredito nisso, velho Nossa, que merda Viu Ah, ali embaixo É o nosso alvo Segura essa então Valeu, Boomer Pelo menos Pelo menos é melhor Pelo menos é melhor do que as De outra Aquela mulher lá Tá bom, Boomer Vamos Não Que caramba, não Boomer, vem Vamos Tadinho 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 dele Se não for de carro Não dá pra chegar Mano Tadinho Valeu Ninguém vai acreditar nisso Oxi Mano Bizarro isso não Ai meu Deus do céu Eu tô falando que esses caras bugam Não é possível mano Esses caras são muito bugados Encontre John Seed Caramba, John Seed tá aí Minha nossa Tá O bagulho tá ficando sinistro Ah filha da Claro né mano Claro que os caras iam me pegar né Não se mexa É pra dizer fúria aqui Não ira Pecados Requerem exposição Para serem absolvidos Se esconder Nossos Pecados Escondemos quem somos Você não vai mais se esconder Seu verdadeiro eu Será derramado Neste chão A vista de todos Ah Conta porcaria Você fala velho Perfeito Se Maomé não vai até a montanha A montanha vai a Maomé Vamos começar Eu trouxe um costume amigo para sua expiação Nossos devotos Estamos aqui reunidos para testemunhar Estamos aqui reunidos para testemunhar Nossa John Nossa John Vou falar pra você velho Eu não sei como é que eu vou te matar Mas eu vou te matar Nossos devotos Nossos devotos Estamos reunidos aqui para testemunhar Nossos devotos Estamos aqui para testemunhar Aqueles dispostos a expiarem seus pecados Aqueles Dispostos a expiarem seus pecados Gostou da saliva seu trouxa? Nick? Sim, eu vou expiar Nossa, eu vou te matar Nossa, eu vou te matar Nossa, eu vou te matar É o poder do si O poder de lavar seus pecados O poder de se libertar Você, agente, colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Você, agente, colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Renunciando aos seus pecados e as suas transgressões Renunciando aos seus pecados e admitindo suas transgressões Diga sim É só uma palavra É só uma palavra Nossa, puta que pariu Agora você vai morrer Agora você vai morrer Segura as pontas que agora você vai morrer, parceiro Ah, eu vou morrer salvando você, sua idiota Acredito nisso, velho Nossa, como é inútil essa porra Vai, vai Leva pra pista de bolsa Meu Deus É só uma palavra Puta Ah, não acredito que ela vai morrer Ah, na moral, velho Ah, que isso, viu Vai, anda Vai, anda Tchau 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 E aí, e aí, Andrade! Pouco deles, quem procurou os pneus deles? Não vou ficar com um tiro assim. Tem o alvo da mira. Tem mais vendo. Cuidado, avião! Eles não desistem. Vou pelo flanco. Vou atirar contra o alvo. Se protejam, porra! Ei, e aí, atrás? Destrua aqueles aviões. Estou enxergando o alvo. Tem internet na nossa cola. E no índio, gente. Continua, gente! Me esburacaram aqui em cima. Não quer que os aviões se fodeu. Oh, filha da mãe. Droga! Ah, que droga! Não quer que você abra. Foi porra! E aí, cara! Legal. Legal aqui, galera. E aí, galera. Como é que o olarak? Qual é? Não é esse? Qual é? Atraこ? É isso? Demorou. Você já se esqueceu do que eu te falei? Vá se fuder! Você é um demônio e a gente vai te mandar de volta pro inferno. Você ouviu? Vai sentar no colo do capeta. Olha agora, olha, como a ira pode ser contagiosa. Vou ter que matar vocês dois. A chance de salvação e você a jogou pela janela. Veja só o que você fez! Veja a ira que você causou! Eba! Mas que droga, velho. Olha, não dá pra... Cadê ele? Não dá pra ver. Caralho Fê, é muito difícil Não para de se mexer Não vou permitir que a sua voz ressoe e que o leve na direção errada Ah, droga, tem que esquentar, mano Fica na frente não Como é que você está se sentindo, seu trouxa O avião do John caiu, que o pai o proteja Pode se deixar Irmãos, irmãs Não temam Estamos preparados para isso Sou o senhor Amor, se vem de cima, pra ser Prepare o meu portão Vou me juntar a vocês Nós vamos esperar pelo colapso juntos Filha do ma... Matei você E se o Joseph estiver certo Você já parou pra pensar nisso tudo Todo mundo acha que ele é louco Mas não é Olha ao seu redor Este mundo está no limite Dá pra sentir em seus ossos Veja as manchetes Veja quem está no comando Você quer essa chave Você acha que está salvando pessoas, mas elas já estão salvas Nós tínhamos um plano Você não compreende Não acredita Não se importa Que Deus Tenha piedade da sua alma Ah, pelo amor de Deus Deixa eu matar ele, mano Deixa eu dar uns tiros na cara dele Só Filha da puta Mas não comemore ainda A Hudson e todos os outros presos no bunker do John Precisam ser resgatados Vou reunir todos que conseguirem E nos encontramos lá Mas precisa ir agora Não há como saber o que o portão do Eden vai fazer com eles Depois de tudo isso Olha o que você merece aí, ó Nossa, sentiu esse vento? Acho que o vale inteiro respirou aliviado Ao mesmo tempo agora Otário Então é isso aí, ó, galera Finalizado aqui Mais um episódio do Far Cry 5 Isso aí, né Matamos o John Seed Ah, que alívio Então é isso aí, mano Vamos indo nessa O que eles só vão pra vocês É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí